Vejo 51 anos de um percurso que teve vivências muito diversificadas, mas eu olho para aqui e penso assim, eu ainda tenho muito, muito para fazer, ainda tenho muito, muito para viver, tenho muitos, muitos sonhos para concretizar. Olá, Sra. Fátima Zébi, como é que está? Boa tarde, Carlos, eu estou bem, dentro do contexto que estamos a viver, estou bem, porque acho que tenho saúde e mantenho-me ativa, o que é muito importante e espero que o Carlos também. Nasceu em Angola. Nasci em Angola, zona natural. Continente e país mais simples, não há nada? Mais simples e mais alegre. Os meus pais são portugueses e conheceram-se em Angola, é muito curioso, são os dois de terras de localidades até próximas, na zona de Pinhello e Trancoso, e acabaram por se conhecer precisamente em Angola. E os quatro nascemos em Nova Lisboa, atual Uambo, e viemos, eu vim, que tinha seis anos quando vim para Portugal. Há memórias ainda? Há memórias, bastantes memórias e de Angola veio as memórias, tenho dois tipos de memórias. Por um lado, tenho a memória de ser uma vivência muito mais desprendida, muito mais alegre, muito mais... Em Angola, nós juntávamos todos os fins de semana as famílias, os vizinhos. Os bairros juntavam-se para fazer patuscadas, portanto, havia uma vivência muito... Faz lembrar um pouco, eu penso que tem também relação com o próprio clima, tudo isso tinha influência desta nossa vivência de Angola. Depois, tenho a vivência realmente de algum sofrimento, tenho memórias de que passámos para vir embora. Quando a guerra se agudizou e nós tivemos mesmo retornados, tivemos que vir para Portugal, todo o processo de vinda foi bastante difícil. Eu às vezes penso muito, sobretudo nos meus pais, e quando eu digo sempre que o meu pai foi um herói, o meu pai é um homem com a quarta classe e lá tinha realmente... era um grande empresário. E depois eu às vezes penso, o que é que se sente quando se perdeu tudo? O que é que se sente quando se tudo aquilo que construiu, e que construiu muito à custa do trabalho, do esforço, porque era um homem que realmente tem uma... eu considero que tem uma visão extraordinária, e perdeu, de repente, ficou sem nada. Mas tem que passar, se viveu duas vezes, não é? É isso, é totalmente... ele construiu-a numa área totalmente diferente, embora parte depois, ele lá também tinha um sedante de automóveis, e cá voltou depois também para o ramo automóvel, mas de qualquer das formas, mas primeiro teve na área do mobiliário mesmo, e depois, portanto, mas conseguiu reconstruir a vida, e eu penso realmente é preciso ter muita garra, muita força, e isto acho que é extraordinário, por isso... mas penso muito o que é que ele terá sentido. Tenho a memória que nós somos três filhas e um rapaz, e todas nós trazíamos uma boneca daquelas grandes que se usavam, daquelas bonecas flamengas, com os vestidos, cada uma trazia a sua boneca na mão. São memórias que me ficaram, e tenho memórias do período que estivemos em Luanda, à espera para embarcar para Portugal, e de estarmos escondidos debaixo das camas, porque havia balas no quintal. Viemos para Viseu porque o meu pai, a sociedade com os meus tios, tinham aqui comprado uma loja em frente à central de camionagem, e foi aí que nós começámos, e passámos muitas dificuldades, para além de... Foi uma mudança de vivência. Eu e em Angola, nós tínhamos tudo, portanto, nível brinquedos, tudo, lembro-me tão bem disso, e de repente ficámos sem nada. E não havia o estigma também. E havia o estigma. Eu posso dizer que a minha escola, a escola para onde nós fomos, como vivíamos ali, foi a escola, junto ao prédio da Caixa, portanto, a escola da Avenida, que era a escola do centro da cidade. E nós, os retornados, fomos, atualmente fala-se tanto no bullying, nós fomos vítimas de bullying. E, de tal forma, este bullying foi tão acentuado até à minha terceira classe, que, no meu inconsciente, eu apaguei as memórias desse período. Eu não tenho memórias de rostos, nem dos professores, nem dos meus colegas desse período. Curiosamente, depois, quando foi na minha quarta classe, nós mudámos de Viseu para Santiago. E, então, a quarta classe já foi feita na Escola de Santiago. Uma escola de periferia e com crianças diferentes. Porque nós aqui estávamos no centro da cidade, estávamos onde viviam as pessoas da cidade, onde andavam as crianças, portanto, da cidade. Chamada elite. A elite. Muito mais dada ao bullying, à discriminação, porque, no fundo, nós realmente trazíamos muitos hábitos diferentes e trouxemos um colorido que lá está, num Portugal muito cinzento que tínhamos. o fim de semana tínhamos o hábito de passar os fins de semana sempre à terra dos meus avós. Nós estamos a falar de uma aldeia que nessa altura ainda não tinha eletricidade, não tinha água canalizada. Portanto, eram condições de vida muito diferentes daquilo a que nós estávamos habituados. No entanto, aqueles fins de semana era onde eu estava feliz. Era onde eu e os meus irmãos nos sentíamos felizes. Porquê? Porque nós lá tínhamos liberdade. Primeiro que tudo, isso foi outra das diferenças, Carlos. O vir aqui e viver para o centro da cidade, onde nós não saíamos com a liberdade, que estávamos habituados em Angola e estávamos, tínhamos que estar fechados em casa. Portanto, é totalmente diferente porque, enquanto que íamos para a aldeia ao fim de semana, e nós tínhamos uma grande liberdade, saía de casa de manhã, ia brincar, regressava, e tenho memórias muito bonitas da vivenção na aldeia do meu pai, apesar das tais condições de não serem as ideais. Ainda hoje, confidenciou-me, cheira Angola. Sabe quando é que, quando às vezes me vem logo a lembrança de Angola? Quando nós estamos, por exemplo, na época de setembro, em que esteve calor, e de repente choveu, aquele cheiro a terra, lembra logo Angola. Porquê? Porque nós lá estávamos habituados, era calor, e de repente vinham aquelas chovadas, e nós molhávamos todos, andávamos à chuva, e depois secávamos os vestidinhos no corpo, porque... Não havia cá problemas com doenças, com gripes, nada. Nada, nada, porque era aquele cheiro, e isso leva àquele cheiro a terra, e eu às vezes, vem-me esse cheiro, a coisa que mais me custa hoje em dia ainda, é nunca ter podido voltar à Angola. Ainda não voltou? Não voltei à Angola. Porquê? Nenhum de nós voltou. Não se proporcionou? Houve um período que eu pensei, porque as coisas melhoraram em Angola, mas Angola continua a ser muito inseguro, e então nós ouvimos, e acabámos por nos... E eu tenho o meu maior sonho, se calhar neste momento, de uma das coisas que me disseram assim, o que é que gostaria muito de fazer ainda na vida, uma delas seria voltar à Angola. O que é que a gente aprendeu desde cedo a diferença entre cores, que não há... Somos diferentes, mas todos iguais. Sim. Isso é... Marcou-a também, não é? Marcou-a, sim. Sim, olha, e digo, apesar de, pronto, como é evidente, nós, quem vive... Muitas pessoas que vieram de Angola, se calhar pode-se pensar, ah, porque, como foram expulsas, pode haver aqui um certo racismo, mas não, porque eu lembro-me de brincar com... Havia um certo tratamento, por acaso, nesse aspecto, lembro-me que havia um tratamento diferenciado entre nós brancos e os de raça negra, nas escolas. Eu notava algum racismo, eu andei na pré-primária, não andei na primária, mas lembro-me da minha irmã, que é mais velha, contava às vezes que na escola a professora tratava... Havia tratamento diferenciado e desigual. Agora, de resto, não. E a fé? Onde é que entra? A fé... A fé... É algo que me acompanha, se calhar com períodos, de forma diferenciada, não é? Quando eu vim de Angola, nós estivemos bastante afastados da igreja, até porque lá está, estávamos desenraizados. Há um desenraizar, enquanto que em Angola nós estávamos integrados numa comunidade, etc. Depois tivemos aqui um período de desenraizado, eu fiz a primeira comunhão e na altura não fiz sequer nem crisma, nem nada, já fiz depois, já numa fase dos meus 22 anos, quando eu fiz o meu crisma. Mas depois há um reencontrar e há um dessa fé já na fase dos 20 e tal anos, curiosamente. inicialmente muito sem ser com aquela proximidade de vivência tão permanente junto à igreja, mas sempre com uma fé presente, eu sempre tive essa... Aliás, eu sou... Quantas e quantas vezes, às vezes, eu digo eu sinto muito, muito a presença de Deus na minha vida e a presença de Maria. Em que? Olha, às vezes sabe o que é terminar, por exemplo, imagina uma conferência, uma comunicação, e às vezes eu dizer assim, meu Deus, parece que eu tive aqui uma inspiração de alguém, de uma presença de Deus que me acompanhou sempre, naquela forma como a apresentei. Uma espécie de colo? Um colo. Ai, eu sinto muito o colo de Maria, a presença de Deus. O que se zangou com Deus? Já tive períodos de deserto, mas acho que esses períodos de deserto fizeram parte de muito crescimento. Deixe-me perguntar-lhe, quando perdo uma das suas referências, que é o Bispo Dom Elidio Leandro, o antigo Bispo, foi uma quebra. Foi uma quebra muito grande. Olho para cima e disse, meu Deus, recebe-o e... Houve uma revolta. Houve inicialmente uma revolta muito grande. Foi... Por já houve uma revolta muito grande durante o período de todo sofrimento do Dom Elidio. Porque, para mim, o Dom Elidio foi das pessoas mais boas que eu conheci. Boa mesmo, boa. Uma pessoa muito, muito boa, muito simples. Eu cresci imenso com ele. Era muito... Uma relação de muita confiança. Ele era o Bispo da Diocese, mas depois uma relação de confiança que se estabeleceu e de grande, grande amizade. Eu tinha uma amizade muito, muito grande. E tinha e tenho, porque... Ela continua. É das pessoas pelas quais tenho uma grande, grande admiração. E, na altura, o sofrimento por o qual ele passou revoltou-me, se calhar. E eu dizia, como é que uma pessoa tão boa pode sofrer, ter que estar a passar por um sofrimento? Porque ele sofreu muito nessa fase. A fé, como é evidente, a fé não pode viver de um entusiasmo de momento. É uma caminhada e uma fidelidade que se mantém, mas que não é linear. Que não é linear. E ainda bem? Ainda bem, porque... Estes tais períodos de deserto que eu faço, muitas vezes, são eles que nos fazem muito crescer. Não é? O que é que me comove mais numa ida à Fátima a pé? O que é que me comove mais? A ida à Fátima é uma experiência que nunca se pode explicar por palavras. Por mais que nós tentemos, não há nada que transponha para palavras aquilo que se vive numa ida à Fátima. A minha primeira experiência foi em 2014. Eu não fui com promessa, foi porque me integrei num grupo e inicialmente eu não sabia o que ia viver. Isso é algo que... Porque só depois de experimentar, e mesmo indo os vários anos que já fui a pé, desde 2014, todos os anos a experiência é vivida com diferenças. E, portanto, é algo que é inespetável, não é? Porque é algo que nos surpreende sempre, cada ano. E a peregrinação que nós temos feito e que é peregrinação na verdadeira acessão da palavra, o que é que me comove mais? É sermos todos tão diferentes, pessoas com personalidades diferentes, com vivências diferentes, mas que ali somos um só grupo. e vê-se ali... Não se deixa ninguém para trás, não é? É, a solidariedade que se consegue. O ir buscar forças, às vezes estarmos mal e conseguimos ainda ter mão para alguém. O estarmos a pensar no outro e não são em nós. É tão importante e faz tão bem. E depois chegar, entrar no Santuário de Fátima, que entrar em qualquer época do ano, todos nós sentimos ali que estamos num sítio especial, num sítio diferente, num sítio que nos faz sentir... Sabe, eu lembro-me quando é o... que estamos em Fátima e estou no Santuário, às vezes eu digo não me apetece sair daqui porque aqui parece que me sinto protegida. Eu aqui parece que me sinto tão protegida que eu não me apetecia ir embora, não é? Chama-se Fátima e nasceu no dia de Santo António também. É verdade. Mas, por acaso, o nome foi colocado pela minha madrinha. Pronto, aí. Extremamente religiosa e então eu nasci no dia de Santo António. Também é o seu santo de... Também é o meu santo, como é evidente, por ser nascido. É um santo, claro, que também tem a sua história muitíssimo interessante, mas é o... É realmente, eu digo, coincido, não é? Trelles de Junho e por isso eu costumo dizer, eu costumo dizer que o dia Trelles é o dia do azar, mas eu não. Eu sinto-me verdadeiramente afortunada e tenho estas duas proteções logo marcantes nesse dia. E tem também, acho que a terceira proteção é a família. Nós vemos nas suas redes sociais, tanto pais como irmãos, nota-se um clima de união e depois também de constituição da sua própria família. É verdade. Com os seus filhos. A minha família e os meus pais são um porto de abrigo constante. Felizmente, posso dizer que sempre eu considero que tenho ali um apoio e temos essa união. Fico muito triste quando vejo famílias zangadas. Fico muito triste. É um património que se perde. Eu acho que... E nós precisamos ter as nossas ligações, as nossas referências, os nossos afetos. Eu não conceito uma vida sem isso. Sou uma pessoa de muitos afetos e dou-me muito. Também fico muito magoada quando... Isso tem as duas faces da moeda. Nós... Eu sou uma pessoa que gosto de fazer decoração. Quando faço, faço decoração. Mas tanto faço, por exemplo, nas atividades da paróquia, nas minhas atividades profissionais, eu gosto de fazer as coisas. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Mas depois, quando vejo também... Ou seja, mas depois... Isso também tem o tal reverso. É que depois nós achamos que também seria tudo muito mais fácil se todos atuássemos assim. E quando nós vemos o contrário, ficamos tristes. Que valores passam aos seus filhos? Olha, há uma premissa que eu lhes digo sempre. Uma das coisas que é constantemente, quando às vezes se colocam terminadas as situações, eu digo sempre, uma das principais premissas é nunca faças ao outro aquilo que não gostasses que te fizesse. Essa frase que é tão simples é algo que eu estou sempre a dizer aos meus filhos. nunca faças aos outros aquilo que não gostasses que te... Algo que também não querias que te fizessem. Ora, e isto depois tem o outro. Faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem. E portanto, se nós lidarmos só com isto, tornamos tudo muito mais fácil e encontramos mais facilmente as respostas, não é? E a uma mãe galinha? Sou uma mãe galinha. Sou, eu acho que nós de nós sou uma mãe galinha. E de tal forma que às vezes custa deixá-los crescer, sabe? E às vezes a dificuldade de ser mãe está nós sabermos a fronteira entre aquilo que é até onde deve ir a nossa mão de estar a amparar, etc. E depois a necessidade de os deixar crescer e se calhar até de cometer erros porque isso também é importante para o crescimento deles. Sabe que eu já tive períodos onde me questionei se eu consegui o equilíbrio entre a minha vertente profissional e a minha vertente ser mãe. E quando nós às vezes questionamos isso, isso dói. E eu tive fases em que eu questionei se não houve um desequilíbrio e se me dediquei o facto de profissionalmente haver uma exigência e eu tenho tido períodos às vezes muito exigentes e de grande dedicação e de projetos que lá está que exigiam uma entrega total e isso há quantas vezes me questionei se não poderei ter prejudicado. Mas eu acho que tentei sempre compensar e nós não podemos também avaliar as coisas dessa forma, de forma tão linear e portanto é importante procurarmos o equilíbrio. Esta pandemia colocou-nos muito a perspetiva da morte, sobretudo dos mais velhos, dos nossos pais, das nossas referências. Pensa nisso? Penso muitas vezes e eu que também tive, também tenho os meus pais com uma certa idade, pensei neles e pensei em muito... Sabem que a coisa que mais me assustava era pensar nas pessoas de idade que nunca mais tinham abraçado a família e que morreram. Para mim, é assustador isso. Ou aqueles que foram para um hospital e nunca mais saíram. Evidentemente, cada das coisas que eu mais tenho dificuldade de aceitar é a morte, não é? Porque é uma... É separação, apesar de... Por exemplo, o caso da morte do Dom Elidio, que era uma pessoa a quem eu estava tão, tão ligada, confortou-me muito de eu saber que ele... Sabia que ele estava bem. Que ele está bem. E curiosamente, eu não tenho medo de morrer. Aliás, eu costumo dizer, às vezes digo assim muito, já fiz muita coisa na minha vida, felizmente. Eu não tenho propriamente medo de morrer. Tenho medo de sofrimento porque acho que há mortes de sofrimento que são... Essa vertente eu assusta muito. Quando eu às vezes penso em mim própria, a única coisa que tenho medo é dos meus filhos ainda precisarem de mim e eu não estar cá. Isso é que me assusta. eu tenho dois filhos, o Filipe tem 14 anos e a Mariana tem 21 anos. E sobretudo ele, como é evidente, e ela também ainda precisa, mas preocupa-me mais o ele precisar de mim e eu não estar cá para o apoiar e ela também, do que propriamente o resto. O tempo que estamos aqui é um tempo para estarmos bem e construirmos o bem. Eu às vezes questiono-me como é que as pessoas podem ser felizes se pensarem só, só nelas. Porque eu não consigo pensar assim. O espelho mostra que eu também tenho os momentos de crise, mas mostra que apesar de tudo, o mais importante é que estas crises não se sobreponham àquilo que são os tais sonhos. Portanto, e o espelho mostra que ninguém mais vê estas rugas são precisamente desses momentos de crise e desertos que às vezes também vivem. e o espelho